Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Estamos de volta agora para aquele quadro delicioso. A Flávia também está de rosa, porque a gente está encerrando o nosso Outubro Rosa. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Aqui a gente tem a Flávia também e o... Gabriel. E o Gabriel. Que não vai sair de rosa, né? Não vai sair de rosa. Flávia, como é que chama essa receita nossa? Por que você pensou nessa receita? Essa receita foi pensada com muito carinho, por conta do Outubro Rosa. Então nós vamos fazer um smoothie de frutas vermelhas. E o magnífico dessa receita é que as berries, principalmente no Brasil, tem um poder antioxidante maravilhoso. Então fica uma receita muito agradável e também antioxidante. Papel e caneta para você anotar a nossa receita do nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Cossipa. É cooperativa. É hiper. É pra você. Bom, e os ingredientes então, Flávia? Passa pro pessoal. Ingredientes que nós temos em casa. Então nós temos o iorgute natural. Ele ajuda no intestino e auxilia também na insulina, tá, gente? Nós temos 100 gramas de frutas vermelhas. Aqui nós temos a mora e o mix de polpas de frutas vermelhas. Maravilhosa. E nós vamos usar 60 gramas de leite em pó desnatado. E nós vamos usar também 32 gramas de chia. A chia é muito boa também. A chia é maravilhosa. E ela dá uma boa sustência, né? Que saciedade. Que saciedade. E agora então? Agora a gente vai levar tudo isso pro liquidificador em dois minutinhos. A chia vai pro liquidificador assim também? Ela vai assim também. Vamos colocar então o iorgute. Nesse calor, né, Maita? Nossa. Tem algo melhor. Essas frutas estão congeladas? Elas estavam congeladas. Isso é legal pra ele ficar mais grossinho, né? Sim. Principalmente frutas de época, né? A pitaia mesmo é uma fruta que a gente só encontra no período de dezembro a maio. Então sempre que você tiver oportunidade, congele e não perde. E não vai precisar adoçar com nada? Não. As frutas vermelhas, elas já estão bem adoçadas por estar bem maduras. Também tem o iogurte, né? Tem o iogurte e o leite em pó. Porém, se ainda assim tiver a necessidade de querer algo mais doce, eu oriento colocar uma banana bem madura, evitar o máximo de açúcar possível, mesmo sendo o mel. Tá, gente? Porque é prejudicial de qualquer forma. Agora é só bater? Só bater. Vamos lá. Agora é só provar essa receita deliciosa que dá... E olha essa cor. Posa também, olha a cor. Que cor linda. Olha só. Muito bom. É maravilhoso e um poderoso antioxidante. Então, ao invés de chupar um sorvete, tá aí uma ideia super natural e bem saudável. Flávia, é uma delícia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, tá? E eu vou fazer isso aqui com certeza no lugar de sorvete, né? Maravilhoso. Delicioso. Maravilhoso. Maravilhoso.